E neste ano, quase 4.500 quilômetros de rodovias foram concedidos para a iniciativa privada. Confira o balanço na reportagem. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, os leilões tiveram muitas empresas participantes. E com isso, os valores que serão cobrados nos pedágios serão 50% menores do que a tarifa teto estabelecida no edital. Esta via, a BR-040, está desde abril deste ano sob a gestão da concessionária. São mais de 900 quilômetros de rodovia entre Brasília e Juiz de Fora que estão recebendo ações de conservação, recuperação e engenharia do tráfego para melhorar o tempo de viagem na região e trazer mais segurança para motoristas e passageiros. Além disso, os usuários contam com 21 postos, 24 horas, com serviços como atendimento médico de emergência e socorro mecânico de graça. Você tem rodovias mais seguras, que você vai ter uma rodovia com uma quantidade de obra necessária. E aí a gente fala de duplicação, trevo, passarela. São obras importantes, né? Para que a rodovia fique segura. Em 2014, foram iniciados 470 quilômetros de obras de duplicação. Os contratos assinados estabelecem que entre 2015 e 2018, as concessionárias devem duplicar mais de 5 mil quilômetros. A gente tem a obrigação da concessionária, antes de cobrar o pedágio, dela duplicar 10% da rodovia. Isso é um grande avanço, porque a gente sabe que rodovia duplicada é rodovia segura.